Gente, nós estamos aqui no Japão, num restaurante em estilo americano. Olha pra você ver que legal que é o negócio. O cara vende hambúrguer e lanche, sei lá. É, o nome é isso daqui, ó. Meu, é muito legal o restaurante do carro, olha pra você ver. As coisas tudo, é muito chocante, bem no estilo americano. Até o banheiro do cara, esse daqui que chama, ó, dinner lunch. Até o banheiro de uma maquininha de comprar cigarro. Olha o banheiro do cara, que da hora, filho. Ele encheu de latinha ali, encheu de quadros, até o banheiro do cara é legal, filho. Olha o que você vê, ó. Muito louco. Aí tem umas placas aqui.